rapaz, pode até parecer emoção, porque o Atlético marcar 5 gols num jogo de Libertadores é realmente emocionante, a produção ofensiva que a gente já viu nesse time não tem nem, sei lá, 2 meses que a gente tá falando, caralho o Atlético só marca gol de pênalti dessa vez 5 gols no jogo e nenhum de pênalti, então gera emoção mas não foi emoção não, eu dei um bocejo aqui que ela cremejou meus olhos todos, mas como é que vocês estão rapaziada tudo bem com vocês, seguinte, as vezes eu confundo as vezes eu acho que é live, as vezes eu acho que é vídeo mas vamos analisar a parte ofensiva do Atlético no jogo contra o Caracas, parte ofensiva que rendeu muito bem o Atlético teve uma conversão muito boa foi o que eu falei, 20, 22 finalizações o Atlético finalizou 22 contra o Caracas essa média o Atlético já tinha finalizado na temporada, então não foi nada, oh nossa senhora mas a taxa de conversão que foi o grande diferencial e aquilo né a gente tá vendo o momento da finalização mas tem muita coisa antes da finalização pra gente analisar vou mandar um salve pros meus patrocinadores Evolução Pisos a United Gym e também a KTO onde a gente tem o nosso código três pontos e vamos partir direto pra análise que esse jogo tem principal ideal pra gente analisar e a gente começa os seis minutos o primeiro ataque perigoso do Atlético no jogo e eu quero atentar pra uma situação aqui Abner Christian Coelho aí você tem a Nob Terence se aproximando aqui tem mais um aqui o Atlético tá atacando quase com cinco jogadores na região da bola mas tem no mínimo três ali um gerando amplitude um atacando corredor um portando a bola presta atenção esse é o lado esquerdo que a gente fala que é o melhor lado esquerdo que é o melhor lado do Atlético e realmente é lado direito olha como o Kelvin tá isolado olha como o Kelvin está isolado então acho que que esses dois sprints assim eles são sintomáticos pra gente entender qual é do lado esquerdo do Atlético e qual é do lado direito um você tem muito menos conexão você tem muito menos capacidade de diálogo você tem muito menos entendimento de outros jogadores e no outro você tem três jogadores basicamente jogando juntos assim esse lado direito ele precisa ser resolvido o Atlético tá bem tá criando tá buscando consolidar essa equipe mas esse lado precisa ser resolvido enfim aí tem o lance do Kelvin um lance aqui que o Terence consegue fazer algo que ele faz muito bem né um contra um arrastando contra os dois três levar pra profundidade porque quando o Terence chega ele é muito se fala que o Terence não é esse cara de velocidade muito se fala que o Terence não é esse cara de levar pro fundo eu nem acho o Terence o dos pontos mais velozes do mundo não mas que ele tem uma vantagem física contra a maioria dos marcadores acho que isso aí ninguém tem dúvida e consegue explorar esse fundo esse espaço entre defesa e goleiro muito bem pra levar até o fundo depois tocar pra quem tiver vindo de trás e foi isso que ele fez pro Pablo eu analisei bem esse lance o Pablo ele pegou com o pé ruim ele pegou de esquerda se o Pablo ele tivesse se ajeitando melhor um posicionamento melhor corporalmente mais alinhado provavelmente a gente ia ver um gol do Pablo nesse lance mas a esquerda do Pablo é quase zerada então era muito difícil você imaginar o Pablo buscando uma solução num lance como esse era realmente muito difícil sabe mas jogadaça do Terence deixando dois três aqui pra trás sabe e 12 minutos 14 minutos o Atlético martelando frequentando campo de ataque uma galera lá atacando 17 minutos Abner antecipa e rouba a bola na saída de bola do Caracas pega aqui e já dá um passe pro Pablo detalhe aqui que o Abner ele podia dar um passe aberto ele podia dar um passe pra esse cara na entrelinha mas ele já observa que o Pablo ele tá com liberdade ele tá com espaço de finalização então uma assistência do Bininho o Pablo leva pro outro pé importante a gente destacar isso né como o Pablo que já tinha batido mal uma bola de esquerda ele faz de tudo pra levar pro pé bom arruma sabe se posiciona bem não tá rolando uma proteção de área tão boa do time do Caracas até porque a gente viu o Atlético se antecipando roubando essa bola criando uma vantagem ali né o desarme do Atlético ele gera uma vantagem e o Pablo finaliza no cantinho do Baruja que foi o nosso pesadelo no primeiro jogo aí no segundo jogo não teve muito pro Baruja mas acho que tudo precisa ser destacado nesse lance a roubada o passe em diagonal o entendimento do Pablo a não ansiedade do Pablo de tentar resolver o lance mais rápido possível e a finalização que realmente foi muito bonito agora a gente vê o lance do segundo gol o Hugo Moura que é um volante considerado defensivo ah não tem tanto jogo com bola e tudo mais olha o que o Hugo Moura faz passa por um passa por dois nossa camisa cinco olha como a confiança ela faz bem pro jogador e o Hugo Moura que foi inclusive elogiado pelo Filipão passou por mais um passou por três deu no Terence olha a proximidade do nosso meio campo os três jogadores do meio campo olha a proximidade eles estão no intervalo de sei lá não sei quantos metros tem isso aqui cinco metros podemos dizer isso aqui cinco metros quadrados até menos e gerando uma vantagem tá rolando um três contra um contra esse coitado marcador o Terence dá no Christian o Terence passa o Christian devolve no Terence olha os mecanismos olha a dinâmica olha o meio campo funcionando botando os caras na roda se em algum momento a gente viu o Atlético na roda ao longo da temporada e realmente viu esse jogo esse essa sequência aqui de prints é absurda o Gumora passando por três dando no Terence Terence dá no Christian Christian devolve no Terence Terence abre lá no Coelho que tá gerando amplitude aqui você já vê o Pablo pedindo o Abner passando na na ultrapassagem você vê um dois, três, quatro cinco, seis, sete jogadores no print povoando o campo de ataque incomodando sabe olha como o Atlético ele chegou fácil ao ataque criou bons mecanismos sabe o Terence espera o Abner passar abre esse espaço pro o Coelho espera o Abner passar abre esse espaço aqui pro Terence o Terence tá numa zona ali da entrada da área que é uma zona que ele domina muito vai muito bem nessa entre linha o Terence busca a finalização bola desvia no Pablo engana o Baruja outra coisa pra gente destacar quando a fase é boa essa bola em outros momentos provavelmente teria batido na cabeça do Pablo e saído do estádio sabe mas quando a fase é boa não tem jeito não tem jeito a bola vai bater vai entrar vai ser um baita de um golaço tá ligado aqui o lance do terceiro gol começa com o Pablo fora da área tá o Pablo que foi nota 10 no SofaScore muita gente valoriza as notas do SofaScore um Pablo bem aberto fora da área mostrando que não é só esse centroavante de ficar dentro da área em alguns momentos a galera prefere até o Pablo saindo da área do que dentro da área tem o Terence pedindo aqui na entrelinha com o Ed por dentro o Abner passando o Abner é uma figura muito muito frequente no campo de ataque é o Terence tenta a finalização é travado a bola acaba sobrando no Abner aí aparece o nosso volante olha onde tá o nosso volante o nosso volante vem aqui se antecipa é o marcador o lateral esquerdo faz um cruzamento belíssimo que o Abner tem essa capacidade de encontrar a solução o Christian se antecipando ó bota no cantinho o Christian jogou muita bola ontem essa capacidade de entrar na área de buscar a solução de chegar pra finalização do Christian é muito foda cara mas repito olha quantos no print seis no print maioria aqui pelo lado esquerdo o Canobro também tava numa zona de finalização aqui mas olha como o Atlético constrói de maneira coletiva constrói com quatro cinco seis jogadores cara assim difícil não ficar empolgado mano difícil agora a gente vai pro segundo tempo já tava três a um jogo olha como o Atlético no segundo tempo tava atacando num um quatro tem quatro jogadores nessa linha aqui porque o Abner tá aqui dois tá ligado três um quatro dois muito se fala que o Filipão só usa o só usa o quatro dois três um vão mudando várias vezes os esquemas ao longo do jogo vão mudando várias vezes os esquemas ao longo do jogo aqui a gente aqui a gente vê a construção do gol do Christian a bola começando no Abner aqui Abner dá no Eric o Eric chega pra dar esse apoio Eric vem sendo um jogador bem utilizado pelo Filipão também e o lado esquerdo povoado superioridade numérica pelo lado esquerdo Pablo prendendo a zaga o Marlos aqui com o espaço na entrelinha tudo tudo certo o Christian recebe a bola do Eric e tem oportunidade posso tentar um passe aqui pro Marlos posso tentar abrir a bola aqui pro Coelho o Pablo também poderia ter essa bola atacada aqui nas costas da defesa mas não Christian vai pra cima irmão quero decidir esse senso de protagonismo do Christian confesso que eu que eu curto bastante sabe Christian pega finaliza no cantinho do bom Barur sabe então o Atlético que teve gols muito coletivos mas quando precisou das suas individualidades também teve também teve agora o gol do Pedro Rocha tabela muito bonita entre Pedro Rocha e Pablo famoso 1-2 Pedro Rocha pega essa bola que foi um corte da defesa já dá no Pablo e já ataca o espaço o Pablo devolve mais rápido possível nesse espaço vazio Pedro Rocha invade a área e finaliza então a gente viu muito conceito aqui mano a gente viu superioridade numérica pra construir a gente viu ultrapassagem a gente viu drible a gente viu um contra um a gente viu um meio campo muito próximo sabe a gente viu finalização de média e longa distância a gente viu finalização de dentro da área a gente viu volante entrando na área atacante entrando na área centroavante saindo na área pra gerar espaço jogo de muito repertório jogo de muitos conceitos por parte do furacão valeu tamo junto rapaziada hoje deu trabalho foi print pra dedé forte abraço